Quando você morrer, não se preocupe, não se preocupe com o seu corpo, porque seus parentes cuidarão do que for necessário. Eles vão tirar suas vestes, te lavar, vão te vestir, vão te tirar da sua casa e te levar pra sua nova morada. Muitos irão se despedir no seu funeral, alguns cancelarão seus compromissos e até faltarão um trabalho pra ele viver, coisa que nunca fizeram em vida. Seus bens, aqueles que você era mais apegado, serão queimados. Alguns de um pouco mais valor, eles até ficarão com eles, ou doarão. E não pense que o mundo vai parar por ti, a economia vai continuar. O seu trabalho será substituído por alguém com as mesmas qualidades, ou até mais. Seus bens irão para os seus herdeiros, sendo que você continuará sendo citado, julgado e questionado por suas pequenas e grandes ações em vida. Suas fotos ficarão penduradas ou sobre uma mesa, e logo serão esquecidas numa caixa ou no fundo de uma gaveta. A dor profunda na sua casa durará por meses, anos, e logo será uma lembrança. Então, aqui a sua vida acabou. Acabou pra este mundo, pra essas pessoas. Sua nova história está começando agora. Por isso, cuide do seu coração. Cuide da sua vida com ele. Perdoe, faça o bem. Ore, fale com ele. Aprenda sobre ele. Pratique, pratique. Porque em breve, em breve ele vai voltar. E tudo que aqui está, aqui vai ficar.